Então, é a partir dessas ruínas que o Pasolini vai buscar uma possibilidade para o futuro, fazendo reviver essa força que ele chama de criativa e sensual do mito. Então, a imagem para o Pasolini não é registro do real, como era para os neorrealistas, mas é uma mitificação do real. E daí eu lembro novamente aqui, numa ideia, quando o Centauro diz que tudo é sagrado e nada é natural, é exatamente nisso que ele está pensando. Aliás, é nisso que ele está pensando quando faz uma série de filmes, como o Evangelho segundo São Mateus. Ou seja, é menos pela vida, de fato, do Cristo, mas é pela permanência no presente de um fato do passado. mitificado. Então, a língua romana, o dialeto romano é a mesma coisa, é aquilo que sobrou da língua popular daqueles que viviam na cultura romana. Então, eu repito aqui, o estilo do Pasolini não busca, então, reproduzir o real, mas transfigurá-lo. Como, e ele cita também aqui, como, por exemplo, parece querer fazer o Drea na Joana d'Arc, para quem já viu, embora o Pasolini não faça aqueles recortes das cabeças, dos pés, mãos, e, ao contrário, optar pela frontalidade. E as suas personagens, prostitutas, ladrões, são, então, transformadas em figuras religiosas, como nas pinturas românicas. Então, aliás, esse achatamento das figuras propostas pelo Pasolini, ao invés da perspectiva, a gente poderia dizer, faz dele um cineasta românico. E eu faço de propósito, uso de propósito essa expressão, porque seria impossível fazer um cinema românico, já que o cinema começa no século XX, mas é isso que o Pasolini quer, digamos assim, né, e talvez o ponto alto dessa desnaturalização que o Pasolini propõe, é o uso dos primeiros planos, sobretudo nos rostos dos atores, como se ali não tivessem pessoas, mas máscaras, figuras, como na tragédia grega. Aliás, há um trabalho a ser feito, eu acho que o curioso do Pasolini é exatamente não tentar aproximá-lo de um... Esses dias eu vi um artigo, tentando procurar coisa que tem na internet sobre o Pasolini, publicado, vejam só, na Veja, que era exatamente dizendo que o Pasolini recusava o catolicismo, o católico que ele era, né, ele tentava recalcar. Ah, não tem nada de católico no Pasolini, né? Então, o ponto alto talvez seja exatamente essas figuras, essas personagens que estão transformadas em máscaras, em apenas figuras e as panorâmicas, né, que são espécies de via cruzes, né? Então, eu já falei isso aqui no início, as panorâmicas possuem uma certa solenidade, né, especialmente quando exibe esse cortejo de personagens, ou recorta-os um a um, né, mostrando esses rostos duros, né? Outra imagem frequente nos filmes de Pasolini são as estradas, os caminhos, né, em que as personagens caminham sempre em direção à câmera, né? Em Acatone, no Mamá Roma e no Evangelho e no Édipo, isso é visível, né? Tem uma sequência, eu não vou passá-la aqui porque ela é muito longa, mas vocês devem lembrar lá no Acatone, exatamente no meio, que é quando ele vai para um lugar assim meio deserto da cidade, né, e tentar convencer uma menina, né, digamos assim, virgem ainda de, bem, ele vai tentar o cafetão, né, tentar seduzi-la, né, dizer que está apaixonado por ela, para, na verdade, introduzi-la na prostituição, né? E ela fica chocada, né, chocada porque a mãe, exatamente, tinha sido prostituta no pós-guerra, né, para poder criá-la, né, e ela não queria ter que fazer isso, né? E daí tem um momento que ela percebe que ele quer transformá-la numa prostituta e sai andando pela estrada e a câmera, ao invés de ir atrás dela, é o contrário, ela vai caminhando para trás de modo que a cidade vai se tornando um fundo distante, de fato, como ele diz aqui, um fundo e não mais uma paisagem. Então, o Pasolini vai sempre fugir, né, dessa aproximação com um, com a descrição dos objetos, ao contrário do Visconti, como vocês viram, né, sobretudo lá no Sedução da Carne ou mesmo no Terra Trema, em que a perspectiva dá, dá volume às coisas, né? No Pasolini as coisas vão ficando cada vez mais chapadas porque a câmera se distancia delas ou quando aproxima o tipo de iluminação que ele usa, né, ou o tipo de lente que ele usa, né, cria essa, ele diz, transforma os corpos em pedras ou em madeira talhada, né, ou seja, dá dureza a elas ao invés de profundidade. O filme Mamaroma, como eu falei, e eu acho um dos filmes mais lindos do Pasolini, exatamente, ou mais sintéticos, né, porque a personagem da Ana Maiani, que se chama Mamaroma, o nome dela é Roma, né, é uma espécie de metáfora da cidade, né, e a Roma é a grande prostituta, né. Então, é interessante. Tem um poema dele que se chama Hilária, que é uma escultura famosa do século XVI e que é a história de uma menina nobre que foi estuprada, né, e ela morre, mas tá grávida, né. Então, aqui ele usa novamente naquela poesia que eu citei, que é essa imagem do feto e da mãe morta, né, então essa civilização morta, mas que tem vida dentro dela, né. Então, o Mamaroma e essa, enfim, essa prostituta que tá ali pela Via Ápia, né, por esses lugares onde tem as ruínas romanas. E o filme começa, e daí eu começo aqui as citações, né, do Pasolini, o filme começa com a citação ao Andréa del Sarto, numa cena famosa que é o Cenáculo. Eu vou mostrar primeiro a pintura do Andréa del Sarto e depois eu passo ao filme. Então, você tem essa aqui, essa cena do Cenáculo, né, então do, da Santa Ceia. E agora, como é que eu... E a cena do filme, logo no início, que é um... um... né, onde acontece um jantar de... um... né, um jantar não, um almoço de noivado na... na trilogia, né, com a Ana Maniani. Da imagem sacra, né, a dessacralização completa, né, quase a blasfêmia, porque aí a figura que promove essa, né, a Santa Ceia aí é uma prostituta, né, e daí tem toda a cena com os cantos romanos... e aí... e aí... e aí... e aí... Amém. Amém. A Carmine. A Carmine. A sora e a sposa, ecco i nostri fratelli. Sì, i fratelli d'Italia. Io a Dio te saluto, ma quale Italia è? Qui fanno finta di non conosce. A Clementi, te presento i tuoi cognati. Questo è Peppe, ecco, lo vedi. Questo è Nicola. E questa è Regina la snaturata, sapessi quello che fa. Dillo, dillo, non te vergognate. Tanto qui sei avuti del buon carbone. Fa la vita, Paolo. Ma che te sta vinta? Fatte, ecco che te. Ve la da lei. A Clementi, ma guardatela quante caruccia. Au, ma che te vergogna. A Clementi, l'hai capita che famo ho questa? L'hai capita se o no? Fa la so... Evviva i spazi! A alcuni! Morivo una parola dagli umani della sposa. E rimanere la sposa! E rimanere la sposa! Signore e signori, in questa cerimonia, in questo giorno... Libertà provvisoria. ...Voglio dire che mi piace questa comitiva. Perché noi siamo gente che lavoremo la terra, però siamo gente... Per colosi! Gente di cori. Quem se diz o burino não entende nada Porque se nós não trabalhamos na terra Que se mangueram os senhores? Metteveu a serra, eu vi morrer um outro dia Mas que você quer ensinar a Biblias a nós? A Messa, a Detta, a Cantata! Mamma Roma, faça-te uma bella cantada de cor Eu canto Mala, mala, mamma Roma Fior de Gagia Quando canto, eu canto com alegria E se eu digo tudo rovino Esta companhia A Carmine, bata-te a ti que esta forte a cura A batto nero, Carmine Fiore de sabbia Tu ri de scherzi e faz Ai, la santa donna Envece em petto stiatti da la labia Flore de menta Fermi de boca Que cene inocente É meio que não vida A cena é fantástica Mas vamos deixar um pouco O que é mais importante aqui É menos a citação A pintura do Andréa del Sarto Mas ao procedimento Ou seja, ao trabalho Que os pintores Daquela época faziam Ou seja, você tem uma cena Uma citação bíblica Uma cena sagrada Mas, digamos assim O trabalho por trás Não tem nada de sacro Pelo contrário Ele é blasfemo Ou é Ou é uma sátira Uma paródia Isso Isso remete Ao próprio modo de trabalho Daqueles pintores Que escolhiam Prostitutas Ladrões Condenados à morte Para fazer Os modelos dos seus quadros Como o Caravaggio Por exemplo Também Bem, isso tinha Na Idade Média Uma função Digamos assim Didática A primeira De mostrar Para os outros fiéis Que Por exemplo Quando se pegava Um ladrão Para fazer O modelo de Cristo Que Cristo teria Morrido Exatamente Porque carregou No seu corpo O pecado De todos os homens Servia como Uma espécie De catequese Admoestação Também E Para o próprio modelo Ou para o condenado à morte Como era Se costumava usar Uma espécie De De momento Para ele Se arrepender Daquilo que fez Ou seja Encenar Uma cena religiosa Exatamente Para entender Os seus erros Então O Pasolini Faz uma brincadeira Mas na verdade Não é uma brincadeira Na verdade Ele está copiando O modo Como esses grandes artistas Trabalhavam Então Se valer de prostitutas E cafetões Para fazer essas cenas Tinha esse intuito Nesse filme também Uma citação Que Que é linda também O Cristo morto Citação Do Caravaggio Daí A cena famosa Quando o Ettore Que é o filho Da Mamaroma Vai preso E por causa Das condições Na prisão Adoece De pneumonia E morre Então O Pasolini Vai fazer uma identificação Entre a morte Desse menino Desse pobre Cristo E daí Não Aquele Do mito Ou da religião Mas O mito Que é Que revive Todo dia Na vida Dos pobres Um pouco Aqui mesmo Aiuto Aiuto Me l'ho Iana via Fatemi Uscir Está bom Ragazzini Lasciatemi Non me fate male Stambole Passa in guaio Lasciatemi Sì Sì Non me fate male Lasciatemi Che succede Alla dentro Eu te faccio Portarmi ricordo Ah Aiuto, me voglio amarrar a braccia, aiuto! Por que me lhe é messo aqui? Aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto, non me la faccio più, lo giuro, non me la faccio più, ammattia! Estò buona, tezza! Li portate a Maggutogna, andò stavo prima, perché ero piccoletto! Mamma, mamma! Siamo lì del fritto! Sto male! Dicolo che mi lascio di essere qua! Mamma! Ora ho creato la mia! Ora, creatura mia! Perché nel mondo solo, il sole è cresciuto come un cuore passere in fiamma, guardassi intorno a cercare chi sa che è! Solo! Mamma, 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 stai morì! E' tutta la notte che sto qua! Non me la faccio più! Non me la faccio più! Amma, perché mi sarò a far così? E' tutta la notte, niente! E' tutta la notte, era oltre! E' tutta la notte, era oltre! Lasciami perdere, Dami! Non ci ho pensato, e' tutta la notte! Eu, quando era um garoto, estava em galera. E agora que passa, e agora que passa. Mas eu, assim, quando sai, separa todas as cãtiveiras da vida e mete o judício. E agora que passa, e agora que passa. A CIDADE NO BRASIL E agora a imagem do Caravaggio. Do Mantenha, não do Caravaggio. O interessante do filme, a gente não viu ele inteiro, mas é que desde o momento em que o menino é preso, né? E todos os acontecimentos que tem na prisão, você tem, de fato, assim como lá no Akatone, uma paixão. Primeiro a paixão do Akatone, agora a paixão do Héctor. E aqui... Eu, sim, tenho horror à técnica. Desculpa. 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 Vamos passar de uma pra outra, não, né? A cena inicial e depois a cena final, que são duas citações. Bem, então, em Akatone você tem uma via sacra na periferia, assim como em Mama Roma, né? E o Evangelho retoma de modo mais alto essas referências religiosas, né? O filme, o Evangelho segundo São Mateus, foi feito em Matera, no sul da Itália. E eu acho que, de modo mais explícito, o Pasolini vai retomar uma série de citações, principalmente na cena do Ângelo, do Anjo, né? Que são os Ângeles do Mazatio, né? Eu não consegui encontrar ela na internet, mas ela tem no livro que está circulando aí. Uma das figuras é exatamente a figura do Ângel, né? E depois uma série de citações, sobretudo para a figura de Maria jovem, né? Maria grávida, e depois no rosto do Cristo, né? Ainda tem mais uma série de citações, só para lembrar aqui, né? Então, por exemplo, você tem do Piero della Francesca, né? A imagem dos fariseus, ou a imagem de Maria grávida. Avviso para os espectadores. A pirateria audiovisiva é um reato. Chi utiliza online, acquista ou noleggia materiale pirata, rischia sanzioni fino a 1.032 euro. Chi trae profito dal commercio di materiale audiovisivo illegale, rischia fino a 4 anos de reclusione e fino a 15.500 euro de multa. Direi no alla pirateria e anche direi no alla criminalità. Agora estou aprendendo. O rosto de Cristo... Isso aqui, sobretudo, né? Amém. 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 É o Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus. Bem, aqui. Essa posição da mulher grávida, da Nossa Senhora Grávida. E... Aqui a cena final... Bem, aqui novamente tem esse trabalho do Pasolini, que é recorrer a esse procedimento dos pintores do 300, que é o uso de figuras conhecidas. Como, por exemplo, aqui os evangelistas são o Morávia, o Agamben, que agora se tornou famoso, mas que na época tinha 18 aninhos. Vários amigos e, inclusive, a própria mãe fazendo o papel de Maria já velha. O Agamben é o Diácono, esse é o Diácono, né? Bem, essas figuras, essas imagens aqui da cidade, parece o Dioto, né? Essas casas de fundo. E o rosto do Cristo aqui. 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 São essas passagens que eu falei que dão uma certa solenidade às imagens, né? São essas passagens lentas de um rosto para o outro. E essa coisa de que Freud explica, né? A mãe como mãe de Cristo, né? A própria mãe como... E o rosto do Cristo aqui. Bem, e praticamente aqui se encerra, digamos assim, essa estrutura que o Pasolini vai usar, né? Da estrutura da paixão de Cristo nos seus filmes, né? Ou nos seus romances, etc. Mas o que interessa nessas histórias todas é apenas a estrutura e muito menos o significado dessas histórias. E a estrutura, quando eu digo a estrutura, é o que sobrou no nosso tempo dessas histórias tão antigas. E por isso que nas cenas contemporâneas que se passam na periferia, elas são uma cópia, digamos assim, dessa estrutura da paixão de Cristo. Então, esse contraponto entre o passado e o presente, um passado que é antes da história, que é pré-histórico, que está na nossa história é o que interessa para o Pasolini. A partir de um determinado momento, o Pasolini vai romper com isso, né? Ou seja, a sua aposta está toda em construir algo a partir daquilo que é residual, quando o, digamos assim, o capitalismo avança e daí o Pasolini começa a entrar num certo desespero teórico, que vai dar no Saló, por exemplo, ele vai se tornar menos propositivo, eu diria, com relação, inclusive, essas retomadas aqui na história da arte, e mais crítico àquilo que ele entende como o inimigo, ou seja, aquilo que é absolutamente moderno, aquele que não consegue criar uma relação entre o passado e o presente. E daí, claro, o ataque do Pasolini não vai se distanciar, claro, de forma muito mais radical, mas que já está dentro da tradição de renovação do cinema italiano, que é uma recusa das vanguardas. Então, você vai ter várias passagens do Pasolini em que ele vai tratar como ridículo o que é contemporâneo, o que é completamente novo. O que é um dos filmes que eu tinha... Que é o Teorema, vocês devem lembrar do Teorema, bem, o Teorema do Pasolini é exatamente que a sociedade burguesa, ela é hipócrita e a sua ideia de progresso não se sustenta, ela é podre por dentro. Então, é uma família que, por causa da entrada de uma personagem desconhecida, que no roteiro ele chama de uma espécie de Deus, vai fazer aparecer essa podridão toda. Então, é uma família, uma alta família burguesa que vai se quebrar. Que é um alto empresário que, curiosamente, é o Máximo Girotti, que foi ator lá no Obsessão do Visconti, e depois faz uma longa carreira dentro do Centro Político Italiano, que é o dono de uma fábrica, que o filme começa exatamente com ele abandonando, entregando a fábrica para os empregados. A sua mulher, que é uma alta senhora burguesa que, nas tardes de tédio, vai procurar pela periferia de Milão estudantes universitários com quem ela tem caso. E daí, pelo menos no roteiro, no filme não aparecem os cartazes, exatamente porque os garotos são pobres, não têm quadros, eles têm cópias coladas na parede. O Filho, que é um artista de vanguarda, que o Pasolini ridiculariza ele. E termina o filme levitando. Então, esse é o Filho, que é artista, que é artista plástico, e daí vai aparecer exatamente uma cena no roteiro. Ele não tem mais o que fazer, ele começa a mijar sobre as telas. Então, essa é a obra dele. Muito parecida com a arte contemporânea. E aqui não aparece, é tão radical. Esculpe. Silvana Manga, não é? Esculpe. O que é isso? O que é isso? Essa cena que eu queria mostrar primeiro é uma citação que está dentro do filme, que é esse visitante e o filho que é artista folheando um livro de imagens do Francis Bacon. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL